Então, estamos aqui com a enfermeira Fernanda Peixoto, a nossa patroa de secretariado. Então, a pergunta que eu tenho para si é, teve algum treino militar para comandar estas tropas todas tão eficazmente? O grupo é que é maravilhoso. Não há aí nenhum segredo que lhes queira contar? Só mesmo companheirismo e durante muitos anos a trabalharmos juntos, muito respeito, muito amor a isto, é só, mais nada. É o que faz resultar todos os anos este congresso. Brilliantemente. Ótimo. Ficamos aqui então com o testemunho da nossa querida Fernanda. Vamos ao próximo. Até já.